Fala pessoal, de volta aqui com os cortes da Gazeta do Povo, né? Devido aos feriados, não estava tendo. Estamos de volta aí com a Cris trazendo as últimas notícias, as últimas informações, fazendo a sua análise do nosso cenário político, né? Cenário esse que está deixando muita gente com medo, porque estão prendendo pessoas sem motivos, né? Que motivos reais não existem. Estão plantando provas para que essas pessoas sejam presas. Estão plantando coisas que não é mostrado para a sociedade, não é mostrado para o povo brasileiro qual é o real motivo. Porque reunião que foi filmada, que todo mundo viu, que não teve nada, que não aconteceu nada. Todo mundo viu o vídeo que o Poderoso soltou aí, né? Todo mundo viu o vídeo. E ninguém achou nada ali demais. Ninguém achou nada demais naquele vídeo. Só eles mesmos. Então, tem um plano para prender essas pessoas e o foco é o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ver a análise da Cris. Quarta-feira de cinza no país da ditadura da toga, da ditadura do STF, aparelhado por Lula e Dilma. A gente tem que sempre cair na real. Vamos lá, vamos em frente. A convocação de Bolsonaro foi muito comentada aí no fim de semana. Não sei se você consegue tirar o retorno aí, Alisson. A convocação de Bolsonaro foi muito comentada no fim de semana por quem quer trucidar Bolsonaro. Como se ele estivesse, de novo, convocando para um golpe. Essa narrativa vazia, estúpida, sem fundamento, sem sequer indícios, sem sequer indícios, plantada no país pela extrema esquerda lulista, pela extrema imprensa lulista, pela militância de redação, o jornalismo trans, que se sente jornalista, mas é militante, é lulista, é petista, é radical, é extremista de esquerda. Eles plantam essas narrativas e acham que colam. E o ex-presidente tem todo o direito, como qualquer cidadão brasileiro, de convocar manifestação, de participar de manifestação, de ir à manifestação sozinho ou em grupo, pouco importa. O que não pode é fazer o que a extrema esquerda acostumou-se a fazer. tacar pedra em propriedade privada, destruir patrimônio público, como pontos de ônibus, como ônibus. Atacar servidores públicos, como eles fazem, jogando até paralelipípedos sobre policiais. Agora que tem até a escola de samba enaltecendo a destruição da polícia, com o ministro dos Direitos Humanos em cima do carro alegórico, depois a gente fala disso. Mas isso não pode, isso é ilegal. E quem está dizendo não sou eu, é a Constituição brasileira, que nós defendemos. E eles, esses que acusam os outros de golpistas e se fingem de democratas, aplaudem a destruição. Eles destroem e aplaudem a destruição da Constituição. Então, sempre que você ouvir atos antidemocráticos vindo da boca de um esquerdista, ou golpe contra o Estado democrático de direito vindo da narrativa extremista de esquerda, de um blog lulista, de um petista, você entenda o contrário. Porque o que eles estão fazendo é nada mais, nada menos do que a prática da teoria marxista. Acuse os outros do que você faz, chame os outros do que você é, e, obviamente, pratique o que você diz que não pode ser praticado, porque é o que eles fazem. Então, o presidente Bolsonaro vem, se vai dar certo, se não vai, não sabemos. Pessoalmente, acho que vai dar muita gente na Paulista no dia 25. E, inclusive, já tem manifestações sendo convocadas para outros estados. Porque a população, a maioria, a maioria dos brasileiros, conservadora, pacífica, pró-democracia, pró-respeito às leis, a favor do progresso através da ordem e não da baderna, que é contra queimar estátuas na rua, é ficar sem roupa na rua, cometendo atentados à família, aliás, agredindo a família, que é contra essa pregação de destruição da família, que a extrema esquerda faz, porque quer realmente destruir a célula mater da sociedade, para, a partir dali, continuar avançando sobre as mentes incautas, doutrinadas com o cérebro lavado, como já fazem, nas universidades, nas escolas, todo o aparelhamento marxista ali a pleno vapor. Então, o presidente Bolsonaro está convocando, e, obviamente, que é para demonstrar força. Ele fala ali, ele fala, é uma fotografia. Isso já tinha sido dito por ele mesmo, enquanto presidente, na convocação, se não me engano, daquele primeiro 7 de setembro. Precisamos de uma fotografia. A fotografia foi criada. Embora os lulistas aí tentem apagar, porque Lula nunca conseguiu reunir um centésimo daquilo ali na rua. Consegue, sim, a título de muita mortadela, de muita gorjeta, ou pós as gorjetas, ou, então, aumento de imposto, obrigação de contribuição sindical. Aí os sindicatos levam. Aí aparece MST, CUT, todo mundo. Mas, espontaneamente, não. Não, Lula não leva a gente para a rua. Pelo contrário, né? Ele atrai pessoas que falam a verdade na cara. Chamam de ladrão na cara. E lembram que ele foi condenado em três instâncias. 1 a 0 na primeira instância, na Justiça Federal aqui de Curitiba. 3 a 0 em Porto Alegre, segunda instância, TRF1. 5 a 0 no STJ. Todos os juízes que analisaram as provas sobradas dos processos da Lava Jato diziam que eram tamanhas as evidências e provas dos crimes cometidos, lavagem de dinheiro e corrupção, que tinha que aumentar a condenação que tinha sido imposta pela instância anterior. Então, não vem com papinho de Lava Jato, isso. O STF, aparelhado por Lula e Dilma, destruiu a Lava Jato. Ponto. E, atualmente, o STF, que tem uma ala da Polícia Federal própria, cooptada, e que provocou, inclusive, uma cisão dentro da corporação, porque há uma maioria de policiais federais sérios, de servidores honestos, que não concordam com essa PF do Flávio Dino, com essa PF do Lula, com essa PF do Alexandre Moraes, essa gestapo instada ali nos porões da República Brasileira, da desrepública, da República destruída por eles. Esse processo todo de perseguição, o brasileiro padrão, o brasileiro pacífico, honesto, trabalhador, que só quer tocar a sua vida e que preza, sim, pela democracia, e que contesta essa democracia relativa, igual ditadura do Lula, esse brasileiro tem todo o direito de ir para a rua e protestar. Ainda está lá na Constituição o direito à livre manifestação e a liberdade de expressão. Assim como nós, jornalistas, temos a liberdade de expressão garantida pela Constituição e corroborada por 100% dos ministros do STF, em 2008, quando julgaram a DPF 130. Quando o PDT pediu o fim da lei de imprensa, que, na época, vigorava ainda com algumas possibilidades de censura, e eles concordaram com a arguição do PDT. Sim, derrubamos a lei de imprensa, que é lá da época do regime militar, era uma lei de 67, porque já tem uma lei maior, posterior a essa, 1988, Constituição brasileira, que garante liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Então, nós falamos, nós falamos o que nós falamos, e nós vamos para a rua a hora que quisermos, como bem entendermos, com as cores que nós quisermos ir, pacificamente, como sempre formos, amparados pela Constituição brasileira. Então, assim, se vai dar certo ou não, se a população brasileira está com medo, amedrontada, acuada pelas perseguições do judiciário, pela ditadura da toga, por esse extremismo desse desgoverno Lula, são outros 500. Eu acho que uma parte considerável, as pesquisas já estão mostrando isso, não concordam com esse governo, concordam que vivemos uma ditadura, está bem atenta para o que está acontecendo, e ainda que tem uma parcela dormindo em berço esplêndido, sendo subjugada e pagando muito mais imposto e achando que está tudo certo, ainda assim, a maioria não está satisfeita. Então, eu tenho para mim que vai ser uma movimentação grande, sim, vai ser uma fotografia, agora, obviamente que a gente não acredita que isso estanque a sanha persecutória, vingativa do atual presidente, que voltou à cena do crime, não é, Alckmin? Lembrando a fala de Alckmin de 2018, nunca esqueçamos, ou tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, nas falas de Zé de Seu e Barroso, que repetiu depois dentro do Congresso, praticando ativismo judicial na cara dura. Então, precisamos acompanhar esses movimentos. Não vai cessar a perseguição, enquanto não podemos deixar de falar dele, queridíssimo Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco não foi desfilar na Beija-Flor junto com Arthur Lira, cometeu aquele absurdo, que nós também já vamos comentar mais para frente, mas continua cometendo o absurdo de ser omisso e conivente com um desgoverno ditatorial que aparelhou o judiciário a ponto de terem destruído a democracia brasileira. Então, todos esses precisam ser lembrados no momento que a gente fala de manifestações. Só lembrando, o presidente Bolsonaro está convocando manifestações, pedindo que as pessoas vão de camisa verde e amarela, sem faixas que agridam quem quer que seja, pessoas ou instituições, porque isso endossa... As pessoas têm direito, inclusive, de agredir através de faixas. A Constituição garante a livre manifestação. Só que são as armas que estão usando para inventar as narrativas que a extrema imprensa depois propaga, propaga, propaga 24 horas por dia, e os militantes idiotizados do PT e da extrema esquerda saem repetindo. Então, não dê armas para o inimigo usar contra a democracia. É isso aí. O reforço que a gente falou no início do programa para você, além de dar o like, comentar e compartilhar, mas também assinar a Gazeta do Povo, R$ 5,00 por mês. Nos primeiros seis meses ainda é a promoção dos 105 anos da Gazeta. Está aí na tela o QR Code, gazetadopovo.com.br barra aniversário. Tem o link na descrição do YouTube. Serrão, meu amigo, meu camisa 10, é isso que a Cris falou aí, exatamente como o Bolsonaro tinha dito. Para que seja um evento em prol da democracia e para que não se leve cartazes contra ninguém. É um ato verde e amarelo mesmo. Serrão, boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Esse evento do dia 25 é cercado de muito interesse, muita expectativa e de muita estratégia política por trás dele. Tem uma pergunta muito bem formulada pelo provocativo colunista da Gazeta do Povo, Paulo Pouzonoff Jr., no artigo que ele publica hoje. Está lá. Bolsonaro, Avenida Paulista, 25 de Fevereiro. Desespero ou demonstração de força? Interessante essa reflexão. Talvez não seja nem desespero, nem demonstração de força. Uma coisa ou outra pode até parecer, mas na política brasileira, ultimamente, nem tudo que parece é. Na verdade, o que Jair Bolsonaro tem de fazer é ter a utilização estratégica do momento político que é favorável e desfavorável a ele ao mesmo tempo. Tem aí uma contradição. Bolsonaro hoje é o político, talvez, com maior popularidade no Brasil. Onde ele vai, ele é ovacionado, é tratado bem, é enaltecido como alguém que foi um grande presidente da República. Está na memória da maioria das pessoas. Muita gente que não elegeu Bolsonaro e tem a visão contrária, que odeia Bolsonaro, pensa exatamente o contrário disso, do que os seguidores do Bolsonaro pensam. Então, Bolsonaro hoje é um político que desperta amor e ódio. Mais amor, a impressão que a gente tem é essa, do que ódio. E ele hoje tem que utilizar essa popularidade dele politicamente a favor do que ele está chamando de movimento conservador. De movimento que defende Deus, pátria, família, mas que inclui a palavra liberdade e que tira desse dístico, desse símbolo de palavras, aquela conotação passada que havia em regimes totalitários. Colocou a palavra liberdade, Bolsonaro cria um novo movimento, uma nova simbologia. E isso incomoda totalmente o sistema de poder no Brasil. O sistema de poder no Brasil é claramente inimigo da liberdade. Está tomando todas as medidas possíveis através da juristocracia e através de uma maneira esquisita, ditatorial, criminosa, de exercer o poder para praticar abuso de autoridade contra quem defende a liberdade, contra quem defende princípios chamados conservadores ou de direita. Então, a política não aceita isso. Política não pode ser feita em cima de ódio. Política não pode ser feita em cima de fanatismo. Então, o que Bolsonaro vai fazer nesse evento é muito importante. Pode ser uma quebra do que o Brasil precisa para avançar ou retroceder do ponto de vista político. ele promete ir à Avenida Paulista, levando com possibilidade de levar ali 500 mil pessoas. Isso é plausível de acontecer. Nós tivemos agora blocos de carnaval que conseguiu botar 3 milhões de pessoas. Por que o Bolsonaro não vai botar 500 mil na Paulista? Tem essa possibilidade. Mas o mais importante que a quantidade é a qualidade de quem vai. Quem vai para esse ato de Bolsonaro vai imbuído de que o Brasil tem uma maioria... Vamos repetir isso, hein? O Brasil tem uma maioria de brasileiros que quer a liberdade, que quer a retomada do Estado de Direito, que quer a normalidade institucional recuperada. Isso é fundamental. E vou repetir até cansar. A maioria deseja isso. A maioria. Nós somos a maioria. Entendam isso. Depois que você entendeu isso, depois que o sistema de poder entende isso, aí ele fica incomodado. Aí ele fica reativo, reacionário, né? Bom, pessoal, isso aí deve estar causando um burburinho na mente desses poderosos aí do Brasil, né? Que acham, pelo menos eles acham, né? Que eles têm todo o poder. mas não é bem assim, né? Eles não têm todo o poder. Eles apenas estão cometendo atos que não deveriam estar sendo cometidos porque a gente tem também um legislativo cavado de joelhos por motivos que a gente desconhece. A gente imagina, mas desconhece os motivos do legislativo estar de joelho. O legislativo está ajoelhado, né? E não é de livre e espontânea vontade. A gente consegue imaginar que não é de livre e espontânea vontade, né? Eu acredito fortemente que não é de livre e espontânea vontade. A maioria deles ali tem uma parte que é canalha? Tem. Mas a maioria deles ali sabe o que está acontecendo. tem medo do que está acontecendo, mas por algum motivo está deixando isso aí passar. Um motivo desconhecido. Não sabemos se é promessa, se é ameaça, se se venderam ou não, mas alguma coisa está acontecendo dentro do legislativo, né? É algo bem grave porque eles sabem que agora pode ser preso o ex-presidente Bolsonaro. Mas em qualquer momento que eles discordarem que alguma coisa acontecer, o alvo poderá estar sendo algum deles também, né? É isso mesmo. Em qualquer momento algum deles pode virar o alvo dessa mega operação silenciar a população, silenciar qualquer tipo de oposição que possa haver no Brasil hoje. A regra, a lei hoje é essa. Tudo em nome da cracia, né? Cracia que eles tanto falam que ela não existe aqui no Brasil mais. Essa tal de cracia ela pode existir em outros países, mas aqui no Brasil a gente não consegue mais vê-la, até porque em cracia não existe preso político, né? O Brasil tem presos políticos, pessoas presas que não e chegaram no dia lá. Tem pessoas que chegaram no dia, teve vendedor de algodão doce, teve pessoas com problema de saúde grave, né? E foram presas sem saber o motivo, sem processo legal, só porque estavam em algum lugar. mas os que cometeram mesmo o crime, que quebraram as vidras, que derrubaram o relógio, a gente não viu foto deles presos, a gente não viu eles presos. Esranho, né? Eles foram lá, quebraram tudo, vazaram e deixaram os desavisados lá para pagar pelo ato. E os traíras, né? Vocês sabem quem são os traíras, colocaram essas pessoas dentro dos ônibus falando que elas iriam para casa. esses aí pisaram na bola no nível que absurdo, né? Mas é isso aí. 125 toneladas de leite em pó que estão a caminho de Cuba enviados pelo Brasil, rapaz. Será que o Brasil não tem ninguém precisando disso aí, não? Não?